Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e trago para vocês a revisão do Tsunami. Para quem venceu foi James Hollinshead e na sequência também vou falar um pouco do William Martins, o nosso gigante brasileiro que esteve lá competindo também. Então aqui a gente tem o campeão, Hollinshead, segundo lugar, Chiarak, terceiro, Henrico Hoffman, aliás, terceiro, Mark Hector, quarto lugar para Henrico Hoffman. O primeiro lugar eu achei bem justo, os outros três pode ter aí alguma discussão, que nós talvez não vamos entrar nesse mérito porque eu não estava na torcida para nenhum deles, na verdade. Hollinshead venceu com alguma facilidade, ele é bem maior que os caras, olha lá esse peitoral de lado. Aqui a gente consegue ver a coxa do mano, é o dobro dos adversários, o peitoral muito grande, o braço é ok, mas assim, num conjunto geral eu acho que ele trouxe um shape bem harmônico em termos de volume e também definição muscular. O Chiarak e o Hoffman são caras que eu nunca tinha ouvido falar, galera. Então eu vou ficar devendo para vocês, ah, melhorou, piorou, já era bom ou nada desse tipo, mas notas que os dois atletas fizeram dieta como deve ser e trouxeram shapes muito competitivos. Aqui a gente nota que o Chiarak esqueceu a suma em casa, coitado, precisou posar de biquíni, é uma pena, às vezes os caras ficam ali no backstage ou a moça, será que você não pode emprestar o seu biquíni para eu posar ali? Não sei o que, não está legal. O Mark Hector, aqui a gente já está na terceira competição seguida que a gente está acompanhando ele, nota-se já alguns padrões, ele consegue segurar o volume, mas ele tem um sério problema de finalização, ele nunca vem seco, ele pegou essa terceira colocação aqui claramente por causa da linha dele que favorece demais e especialmente pela envergadura. O cara, olha que ele arma a pose, essa pose aqui, a expansão de dorsal, cara, o resto da galera some do lado dele. Olha a diferença de volume que ele consegue aqui, especialmente de lateralidade da dorsal. Só que uma lasanha completa, não marca nada no posterior, tem pouquíssimo detalhe aqui na dorsal, só que é gigante, meu, é o dobro do atleta que está aqui ao lado dele. Rollins Head também não favorece em nada essa pose, mas eu acho que quem ficou melhor aqui em termos de qualidade muscular foi o Hoffman, meu, fez muita dieta mesmo, lançou uma mordidinha aqui, está ok. Eu acho que no geral foi uma competição até que muito disputada e a gente nota que o Mark Hector é sim um futuro, precisa aprender a melhorar essa pose aqui, cara. Olha a do Rollins Head muito melhor, a do Chiara aqui muito melhor, olha aí, tem esse mano aqui, ele está quase dobrando para frente, não está legal não, viu, Hector. Mas assim que ele aprender a melhorar as poses e conseguir finalizar como deve ser, isso daqui vai entrar no top 10 do Olympia logo na primeira competição. Ele tem a genética que o favorece e isso daí, cara, não adianta. O Rollins Head não tem e os outros dois caras não têm. Mark Hector nasceu com essa benção, formato do shape, musculatura muito arredondada e proporções muito boas mesmo, mas precisa melhorar algum monte de coisa, né? E temos aqui o William Martins, como eu havia dito na previsão, com a definição nós podemos contar. O William vem sempre bem seco, é um cara que tem uma consistência muito grande. Você não vai ver o William retido no palco, pode acontecer um problema, alguma coisa, mas, meu, todas as últimas competições que ele participou, ele não deixou condicionamento a desejar. O cara está sempre na pele. E dessa vez, uma pele assim, cara, está... Vamos analisar esse from the boba e esse disso aqui, vou começar por baixo. Quantas vezes você vê uma coxa talhada que nem essa daqui? Eu não estou nem falando do Sartori, o Sartori ele está, pá, batendo na cara da audiência. É um nível de detalhe tão impressionante que se aproxima desse boné aqui, ó, que tem este elmo e as espadas em borracha, em alto relevo. E tem 10% no Sartori 10 e mais 10% se você pagar a vista. Vai ficar barato demais. E essa camiseta aqui? Isso aqui vai ficar 40 e poucos conto com 20% para você treinar com a elegância desse modelo que acordou de manhã, não penteou o cabelo, não fez a barba direito e foi lá bater umas fotografias para fazer uma moral com o Eduardo, né? Patrão da Spartan. Se você tem alguma dúvida, manda um WhatsApp para ele. Está aqui no site, te responde rapidinho. Link e cupom na descrição do vídeo. Vamos voltar a falar do detalhe aqui do William. É raro às vezes você vai ver uma coxa tão detalhada assim, cara. Ele está seco e com uma maturidade muscular no quadríceps que impressiona demais. Até os adutores dele estão secos. A maioria dos caras a gente vê, como a gente vê, por exemplo, no André Cheipado, quadríceps bem grande, né, meu? Muito volume na frente, só que aí chega aonde vai dividir para o Sartori passar a desempenadeira, né? Tudo liso. No William isso não acontece. Só que aí, cara, nas poses de frente, nesse momento, não está encaixando muito bem. Porque o tanto de detalhe que ele tem aqui no quadríceps não é o tanto de detalhe que ele tem em cima. E no tronco ele tem um volume muscular tão grande que acaba não ornando com o quadríceps. Parece que está um pouco mais fino. E aí acontece um outro detalhe também, na minha opinião, que não vale merda nenhuma assim como a sua. Mas eu queria saber a sua... Essa é a pergunta do vídeo. Quando o William coloca uma perna mais atrás e uma mais à frente, eu acho que acaba causando um desequilíbrio muito grande. Porque a perna da frente está tão talhada, está com uma definição tão foda, que acaba ofuscando a outra. Então parece que só tem a da frente. A outra parece que está meio manca, tá ligado? E eu estou aqui no Instagram do Igor Kennedy, meu brother, que vai perder o bolão. Olha lá, ele vai armar a primeira pose, e as duas estão juntas. Elas estão menores em proporção ao tronco, mas está ok. Aí ele vai emendar uma mais na frente, e a outra vai ficar mais lisa. Então a que está na frente acaba impressionando pra caramba. E aí você acaba causando uma assimetria. Parece que a coxa direita, que ficou na frente, está muito maior do que a esquerda. Que ela perdeu um pouco de detalhe. Ainda está detalhada pra caramba. Só que a da frente, difícil. Difícil ver o nível de detalhe que nem essa daqui. Então eu acho que gera uma assimetria. Essa diferença de coxa, uma mais na frente e uma outra atrás, nesse momento eu acho que não está favorecendo. Mas eu queria saber a tua opinião, Marombeiro Refinado. As poses de lado, tem nem o que falar. Especialmente peitoral de lado, William. Meu, nem vou comentar a pose. De tão braba que está. E de costas, era um ponto fraquíssimo do William um tempo atrás. Pode esperar que dentro de um ano, no máximo, é provável que seja um dos pontos mais fortes dele. Porque o trabalho que eles estão fazendo, o William e o Pacholok juntos, estão trazendo na dorsal, além de detalhe, volume ao mesmo tempo. Isso aqui está se tornando um ponto muito bom. Já não é mais causa de desequilíbrio no shape, na minha opinião. O William é um trabalhador incansável, tem melhorado a cada competição e tem trazido melhoras dos seus pontos fracos a cada show. E eu acho que dentro de pouco tempo, a gente vai ver uma fluidez melhor do shape. Por quê? O tronco tem muito volume, a perna tem muito detalhe, a hora que isso começar a se encaixar melhor, ele vai ter um aspecto mais harmônico e isso vai fazer ele alcançar o lugar mais alto do pódio. Essa é a minha opinião, Marobero Refinado, mas eu queria ouvir a sua. Cris do Viraproga, o Gude Vito atualiza o shape e assusta geral. Eu acho que tem que mudar de coach. E você, o que você acha? E o Gabriel Tatajiba acha que o Cris, o campeão do Mr. Olimpia, foi um dos maiores delírios coletivos dos últimos tempos. Cara, na verdade, nesse Olimpia, não. Não tem como, mas em um ou dois anos, pode ser que a vira-chave ali, ele consiga trazer um shape que iguale a frente das costas. Aí, pode ser que essa conversa mude, não é? Erlon Santos, acho que dizer que o Cris está ruim de um modo sutil, diamante a ser lapidado é definitivamente algo poético. Não foi isso que eu falei, cara. Não quis dizer que o shape dele está ruim, mas existem pontos claros a serem melhorados para ele atingir um top 5 no Olimpia, por exemplo. Alan Souza, o que mais impressiona no Cris é como a Sunga não cai deixando a bunda em casa. Espero que ele leve ela para o Olimpia. Gustavo Marabisa, se eu soubesse que esse vídeo seria tão épico, eu teria gravado um react e simplesmente participei da descoberta do ASMR do Mestre Oste. É, eu realmente não sabia o que era, cara. Isaac Alves, o cara acordou, lavou o sovaco, morreu o sozinho, comeu um pão de queijo, foi subir no campeonato para virar pró. Foi basicamente isso, né? A discussão central do vídeo passado é que o Cris não finalizou porque não precisava. Ele não precisava dar esse desgaste no shape, sendo que, meu, não tinha como, né? Três vagas por categoria, um bicho que nem o mamute daquele, era impossível ele não pegar o pró. TTTZZZ. Ó, assiste, olha no YouTube o que é ASMR. Nós, Maromeiros Refinados, queremos ver a sua reação. Tá bom, não vai ser dessa vez, não. Pesquisa ASMR Cali Muscle. Isso é uma coisa de bombado? Será? Acho que não, mas eu vou procurar um dia. No próximo vídeo, eu tiver mais tempo, eu vou fazer esse react, então. Geraldo Vianost, você quase acertou de lapideiro para lapidário. Afinal, então, é lapidário. Cara, que lapida diamante, é isso? Luiz Cruz, mestre host, confesso que eu não esperava por essa reação. ASMR é coisa de jovem. Nunca pesquisei para saber o que é. Só sabia que ajudava a dormir. me pareceu que você era um cara bastante entendido. Enfim, tudo pelo entretenimento. E foi mal, mano. Eu sou antigo. Eu vou procurar. No próximo vídeo, eu vou procurar, sem saber o que é, para a galera ver qual é que é. Lucas C.G. Eu acho que pesquisando ASMR, prova que a idade chegou. Tiozão do YouTube, sou mesmo. Dimento. Pô, toda vez que o Criso vem na minha mente como uma voz do além, Criso é filho de pescador e apanhou de remo na infância. Foda. É tão ruim essa piada que fica gravada na mente da galera. Canal do Joe. Quem lapida é o lapidador mesmo. Ele trabalha em sinergia com o Ourives e o encrustador de pedras. Uma mesma pessoa pode realizar as três funções, mas normalmente não é um grande especialista. Estamos... Esse canal é um canal de cultura. Valdeir, Criso batida de remo. Foi boa. Tocaboy, mais um aqui, lapidário que fala. Já trabalhei com lapidação de pedras preciosas em Minas Gerais. Pode dar uma ajuda para o Michael Criso, então. Tézão. Se o Criso quiser arrumar alguma coisa no Olímpia, vai ter que treinar essa cabeça. Está muito desproporcional. E é isso, meus amigos morambeiros refinados. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo. Tchau, tchau.